É uma das primeiras reivindicações dos índios nas Assembleias de Chefes, a terra, território. E nisso o CIMI também se interliga com a CPT, que é a defesa dos labradores, dos camponeses, na sua busca da terra de viver e trabalhar. Mas a esperança é grande, justamente porque o movimento se consolidou numa linha de autêntica luta a grande expectativa que existe hoje, em que várias entidades, vários movimentos, continuam esse processo unitário, porque assim venceremos, seguramente venceremos.